...de publicidade no total da prefeitura. Brito disse que Carso aumentou em 170 vezes a verba de publicidade. Mentira! O orçamento participativo havia aprovado 0,6% para a publicidade. Os vereadores de oposição reduziram para 0,4%. O que a prefeitura fez foi repor os valores aprovados pelo orçamento participativo, além da correção monetária que atualiza todo o orçamento. Essa correção monetária é necessária porque existe inflação no Brasil. Brito disse que a prefeitura gastou 2 milhões 380 mil reais com publicidade. Mentira! A prefeitura pagou até outubro 880 mil reais em publicidade, rigorosamente de acordo com as decisões do orçamento participativo. Na sua campanha, só no primeiro turno, Brito gastou mais de 4 milhões de reais. Cinco vezes mais que a prefeitura gastou durante este ano. A população de Porto Alegre sabe que a propaganda da prefeitura não é para a promoção pessoal, e sim para a construção da cidadania, utilidade pública e estímulo à participação popular. Agora, você vai ver o que é promoção pessoal. Este é o boletim do Ministério da Previdência Social. Ele foi impresso e distribuído com o dinheiro dos impostos que você pagou. O seu dinheiro, o nosso dinheiro. Agora veja você mesmo para que serviu este boletim. Brito usou o dinheiro da Previdência para a sua promoção pessoal. Dinheiro que faz falta aos hospitais e ao bolso do aposentado. Esta discussão, esta comparação é muito importante. Queremos que o nosso adversário traga a sua experiência enquanto governo aqui no Rio Grande, enquanto governo federal. Porque há mais de 10 anos o PMDB tem cargos da mais alta importância no governo federal. E daí? Já esteve aqui no governo do estado. E daí? É bom a gente fazer essa comparação. O cidadão, o eleitor, ganha com isso. Em 88, Olívio derrotou Brito nas urnas e governou Porto Alegre. Porto Alegre aprovou o governo de Olívio e elegeu Tarso para continuar o trabalho da frente popular. O PMDB também já foi governo. O Rio Grande do Sul repudiou nas urnas o governo do PMDB, que deixou o estado falido e não resolveu os problemas fundamentais da população. Em Porto Alegre, que conhece o Olívio muito bem, a frente popular ganhou a eleição por uma enorme diferença. Brito, que mora há 15 anos em Brasília, reaparece agora para falar mal da capital dos gaúchos. O desespero de Brito tem explicação. Ele sabe que outra vez vai perder a eleição para Olívio. Quem conhece o PMDB de Brito, Ibsen Pinheiro, Genebaldo, Guércia e Charney, não vota neles nunca mais. Quem conhece o Olívio, vota no Olívio. Nossa vida se constrói a cada dia, nossa história, nossa luta, nossa avó. Nossos sonhos podem sempre se realizar, que a gente tem coragem de mudar. Somos todos companheiros de um mesmo coração, nós lutamos para fazer uma nação. Somos todos cidadãos, queremos ver a sua crescente, nós que o salvo vai crescer com nossa união. Olívio é o fogo, Olívio é o fogo, e o bebê do sono vai anunciar, receito de coragem para mudar. O candidato do PMDB está fazendo a campanha mais cara da história do Rio Grande. Mas se você deseja um Rio Grande com justiça social e participação popular, contribua com a campanha financeira da Frente Popular. Deposite qualquer quantia na conta 13013.3 do Banco do Brasil, agência 3532.7. As mulheres têm coragem de mudar. Nesta quinta, um show de mulheres com Glória Oliveira, Flora Almeida, Lourdes Rodrigues, Ângela Jobim, Fátima Gimenez e muitas outras. Nesta quinta, à noite, no Bar Voltaire em Porto Alegre. Ingressos a cinco reais. Vai para a campanha financeira da Frente Popular. Agora é Olívio, Governador. Começa agora o programa de quem tem preparo, força e coragem para defender os interesses do Rio Grande. Começa agora o programa Brito Governador. Mais de 50 prefeitos do PDT já deram o seu apoio à campanha do governador que une todo o Rio Grande. Os prefeitos ouviram a opinião do povo e decidiram apoiar Brito em Santo Ângelo, Bagé, Esteio, Estrela, Ijuiz, Guaíba, Rio Pardo, Butiá. Os prefeitos do PDT apoiam Brito porque sabem que Brito resgata as melhores tradições do trabalhismo. Vai respeitar as lideranças políticas e vai fazer um governo de parceria com o Rio Grande. Brito Governador. O Rio Grande só tem a ganhar. É com alegria que eu recebo esses apoios. Eles confirmam o acerto da nossa proposta. Só seremos de novo fortes se soubermos nos unir no Rio Grande do Sul. Por isso, fiz campanha desde o primeiro turno, respeitando os outros partidos e defendendo um governo de parceria com as prefeituras, com os trabalhadores, com a iniciativa privada e com toda a sociedade gaúcha. Quando o Rio Grande está sozinho, o Rio Grande fica fraco. Quando o Rio Grande se une, o Rio Grande fica forte. Brito Governador. O Rio Grande só tem a ganhar. Brito entra na campanha para não deixar nenhum voto em branco no dia 15 de novembro. A campanha começou na zona sul do estado, na cidade de Amaral, Verrador, que teve o maior número de votos brancos no primeiro turno. Brito mostrou numa cédula gigante como votar certo. E fez um desafio aos moradores de Amaral, Verrador. Que a cidade dê a resposta e apresente o menor número de votos brancos no segundo turno. Nós gaúchos não podemos admitir que um estado tão politizado quanto o Rio Grande tenha tantos votos em branco. Vamos todos votar conscientemente no dia 15. Dia 15. Vote no candidato mais competente. Brito Governador. O Rio Grande só tem a ganhar. Nos últimos 50 anos, a participação dos municípios da fronteira na economia gaúcha caiu de 17 para apenas 6%. A região perdeu importância e empobreceu. A recuperação econômica é urgente. Brito, com o apoio do governo federal, vai realizar obras indispensáveis para desenvolver a região e gerar empregos. Compromissos de Brito para a região da fronteira. Construção da segunda ponte sobre o Rio Uruguai. Defesa de uma solução para o endividamento da agricultura. Política de modernização da pecuária. Recuperação da ferrovia Porto Alegre Uruguaiana. Recuperação da estrada entre São Borja, na fronteira com a Argentina, e Barra do Quaraí, na fronteira com o Uruguai. Nasci em Livramento, estudei em Bagé, conheço bem a realidade da fronteira e da campanha. Tenho a convicção de que a região não pode perder o trem da história. Um trem que tem nome, Mercosul. No início da campanha presidencial, conversei com o então candidato Fernando Henrique, mostrando esses fatos e estimulando-o a assumir compromissos claros com o Mercosul. Agora é tempo de cobrar do presidente Fernando Henrique a realização destas obras que vão garantir o desenvolvimento da fronteira e ajudar a todo o Rio Grande. Quero ser um governador entusiasmado com o Mercosul. Disposto a ir onde for necessário, para divulgar nossos produtos, apoiar nossos produtores, abrindo novos empregos na região. A pecuária e os frigoríficos serão tratados com a prioridade que merecem. Chegou a hora de apoiar quem quer modernizar a produção de grãos, carne, lã, couro. Com menos discurso e realizações concretas, quero fazer o governo de um novo tempo de desenvolvimento. Também para os gaúchos, que vivem na fronteira com a Argentina e o Uruguai. Veja o Olívio no programa de ontem. Reaparelhar o Hospital Regional de Caxias. Ouça novamente. Reaparelhar o Hospital Regional de Caxias. Uma pergunta para o Olívio. Como é que ele vai reaparelhar um hospital que nem ao menos está pronto? Veja a foto. O hospital ainda está em obras e precisa de 15 milhões de reais para ser concluído. Agora veja a proposta que Brito fez no mesmo dia em que Olívio disse que ia reaparelhar um hospital que ainda não está sequer funcionando. Terminar o Hospital Geral de Caxias do Sul e implantar o Hospital Regional do Vale dos Sinos. Brito conhece bem o Rio Grande. Com Brito, o Rio Grande do Sul só tem a ganhar.